Para o deputado federal Carlos Jordi, vice-líder do governo na Câmara. Deputado, há limites para a liberdade de expressão em manifestações? Olha, eu acredito que realmente a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Na verdade, a liberdade de expressão, nenhum direito constitucional, ele é absoluto. Todos guardam alguma limitação. Então, até mesmo a vida, ela tem também as suas limitações. Então, a liberdade de expressão também, ela sofre suas limitações. Mas, dizer que, por exemplo, manifestações contra Rodrigo Maia ou contra os 11 ministros do STF, que é o que tem se visto majoritariamente nas manifestações que estão acontecendo pelo Brasil, isso são questões que estão fazendo um rompimento constitucional ou atacando as nossas instituições, isso não é verdade. Não é verdade. E até mesmo a leitura do artigo 142, que por alguns é feita de uma forma, que dizem que as Forças Armadas não podem ser utilizadas para fazer o equilíbrio e harmonia entre os poderes, por outras pessoas, outros juristas já dizem que pode sim. Até mesmo porque o grande crime que acontece hoje, que é a grande motivação dos manifestantes quando vão às ruas, são os crimes cometidos, por exemplo, pela invasão de certos poderes. Quando, por exemplo, o STF instala um inquérito inconstitucional, que não tem previsão constitucional para proteger os seus, dos ataques, da verdade, das críticas que são feitas pela população pelos seus desmandos. Isso é um grave crime contra a democracia. Então as pessoas têm direito a fazer suas críticas. E como bem disse aí o senador Randolph, eu não sei se ele quis fazer aí um paralelo com a questão das fake news. Daqui a pouco a gente volta a conversar e acompanhar a conclusão do raciocínio do deputado Carlos Jordi, porque tem tumulto e confusão em São Paulo, o que era o nosso receio, há pouco falávamos sobre isso, porque essa manifestação até então concentrada no Largo da Batata saiu em marcha pelas ruas da Zona Oeste da cidade de São Paulo. E nesse momento um princípio de tumulto, um princípio de confusão. A gente vê ali a polícia nesse momento fazendo uma barreira. Deputado, só para concluir seu raciocínio, para a Luciana fazer o próximo questionamento, por favor. Tudo bem. Na verdade o que eu dizia é que talvez o senador Randolph tenha tentado fazer aí um paralelo com a questão das fake news, falando que pessoas podem ser processadas por calúnia, difamação. E eu acredito realmente que já existem esses dispositivos que são utilizados para fazer a punição de quem exerce o seu direito de liberdade de expressão de forma desonesta, de forma a estar exagerando, infringindo a lei. Então por isso que manifestações realmente que saiam dos limites legais devem ser punidas, como acontecem aí. Essas manifestações ocorrendo em São Paulo por parte de militantes terroristas de esquerda que na verdade essas manifestações já passam até de calúnia, difamação. Isso aí é agressão e todo o modo desoperante de terroristas e que por isso devem ser enquadrados na lei antiterrorista. Obrigado. Obrigado.